Queria também ter Barone Love Park Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis Começando mais um vídeo para o barraco do Barone, gente Estou aqui com a Suelen E aí? Gente, ela falou que fez uma música em inglês Gente, por favor, não me zoar Eu sei que vocês vão zoar porque eu não sei completamente Barone Mendes Fiz ontem Primeiro eu vou mostrar o áudio pra vocês entenderem mais ou menos Depois eu quero ver a tradução É, nossa, top Top mesmo Nossa, eu ia mostrar uma coisa de vocês aqui, mas não pode É coisa pra maior Pra mim terminar as músicas, pra mim já começar a soltar no meu efeito Trabalhadeira Trabalhadeira Vocês estão vendo É brincadeira, tô usando E aí, meu amor? Muito bem Agora eu vou cantar Nossa, eu gostei É, a melodia é Eu vou cantar Calma aí, deixa eu achar a foto Que eu tirei print Aqui, vê Calma aí, família Eu tô achando Eita, eu apaguei No meu apagado Não, pode achar Eu apaguei Amor, Suelen fez uma música em inglês E eu apaguei a letra Mas o nível... Não, eu apaguei Porque eu tirei print só da letra Olha a família É o que? É o que? Vai, vamos esperar Olha, eu apaguei Apagados, ó Mostra a música de novo Porque aquela hora tava muito barulho É, papo Não, a família foi mal Mas eu vou pedir pro nível nível também Ai, isso é... Félin, não sei o que lá É falar... Como que é? Procure meu sentimento no Waze Ah, eu ia ficar... Ah, meu Tô muito top Não sei Agora eu quero ver a Rana cantando A cara da sua A cara da sua A cara da sua O que que eu tô fazendo aqui? É, meu Tô com cara de medo O que que eu tô fazendo A gente diz o Elen que vai voltar Vai frequentar o barraco Se é verdade, eu não sei Porque ela tava falando Fez mó cena Falando que tava com ciúmes Ah, galera Mas vamos ver Esse vídeo aqui vai lá pro canal do barraco Todo mundo que assiste o canal Vai lá no seu Instagram Falar Ai, que louca Eu queria achar E agora? A letra Ele tá no baile, gente Lasgou Olha a letra espécie Sorriso ali A Olga Eu quero saber da Churupita Tá lá É Churupita É Churupita É Churupita Ela já não Mas ela chama Ela com esse nome Ela tem que ser Churupita O que? Churupita? A cachorrinha aqui É Churupita É Todd Churupita Me dá um cachorro Me dá um cachorro Ó, eu queria comprar um cachorro Da minha vizinha Ela achou que eu era meio rica Ela falou pra mim O cachorro vem 600 reais Um cachorro feio Eu falei, não quero, moça Muito feio o seu cachorro Não, mas era feio o Gabi O cachorro queria igual o seu Se fosse igual o seu Eu pegava Toddzinho Fazia bonitinho Eu quero que você gostou Tem a época que eu olho pro Todd E fala, nossa, é feio Mas tem a época que eu falo É, é Tem a época que ele é meio estranho Não fala do meu cachorro, Suelen Não fala do meu cachorro Não fala do meu cachorro Não fala do meu cachorro Olha, ó Eu amo o seu cachorro Olha, a tradução. Gosto de você, baby. Você tenta, mas você sabe que eu sou crazy. Quer o meu sentimento, põe no Waze. Eu sou empoderada. Olha o conjunto da Gucci. Meu casaco mais caro, diferenciado. Não me toque, não me toque. Você que escreveu? Aham. Ontem mesmo eu fiz. Aí eu vou fazer o refrãozão. Nossa, você vai chutar, né? Vou encodar a hora que eu sei da melodia. Olá, tudo bem? Cat Perry, quer contratar? É o quê? Escreve aí. É o quê? Repete aí o nome da Repair. Cat Perry. Você viu? Oi, por que você não me dá um? Olha o cachorro. É a minha, a Juruvita. Não é a sua? Você ganhou outra? Ganhei. A namorada do Todd. Ó, por que você é em graça agora? Eu não faço, não. Gente, eu vou apresentar essa daqui, porque essa daqui já é pra outro canal. Essa que se apresenta? Meu nome é Ana Carolina. Eu faço pra falar tudo. Hã? Pra falar tudo o que eu faço? É, porque é pra outro canal. E agora? Eu faço maquiagem, canto também, né? Que descobriu que agora eu canto. Ela vai cantar. Ela vai ir embora pra ela não ficar com vergonha. E danço, gravo Tiktok. E já tá dançando, já tá dançando. Eu só tô dançando. Gente, até que tem a Ana. Oi, gente. Meu nome é Ana Luíza. Eu gravo pro YouTube, Instagram. E tô começando Tiktok novo, né? Porque o Tiktok me baniu. Ela... A música! Amor! Vai lá fora com a música. Que música? Ah, é a Suelen? É uma história só, uma vez. E o que? Ela faz réus, né? É, faz alguns. E essas duas são moradoras do barraco, gente. O oficial, já tinha postado. Tem a Suelen, mas eu não vou confirmar ela, porque ela fala demais. Mas ela vem... Eu falei pra Suelen. Ela vem a hora que ela quiser. Eu falei pra ela. Não precisa de... Não precisa de... Esperar mais chamar pra você vir. Nós vamos fazer um de barraco. É barraco, é barraco, né? A Suelen é a rainha do barraco. Gente, a gente vai pra praia agora. Tô só esperando. Vai chegar lanche? Ah, mas o Cromoso tá chegando já. Vai chegar lanche, a gente vai comer. E vamos pra praia todo mundo. Vamos ver o que que vai dar. Vocês vão? Não. Tá bom. Gente, olha o que que eles tão aprontando. Ai, tô fechando. Eu ia bater a cara aqui. Nossa, eu também. Por que vocês tão fechando isso aqui? Porque eu tô fechando forte, mano. Ó, vídeo pro canal do barraco. Olha quem tá na praia, gente. Quem? Quem tá na praia? Vocês, né? Olha aí, a brinquedinha. Olha lá, o que que você achou? Nossa, o que você ficou com o melhor... O que você achou do Pardinete? Eu achei que ela ia falar, nossa, eu ia elogiar. Não, você não pode. Olha aí. Fiquei bonitão. Eu achei. Eu tô implicando com o homem muito, né? Olha a Sueli já quer que eu te ver. Não. Se eu fosse mulher de pé. Tô brincando. Se eu fosse mulher de pé. Se eu fosse mulher de pé. Eles tão sabendo se vestir agora, né? Grava eles aí. É, essa roupinha eu conheço. Tá da trajada de Nike. Ela é uma chave. De Louisville. Baroni, baroninho pequeno roubando roupa do Baroni. Eu conto mesmo, ao vivo. O Baroni fala assim, ó, não sei o que lá, minha mulher. Aí o Alvi vai e fala, não sei o que lá, minha mulher. O Baroni passa, a Gabi não tá aqui. A Camirina tá aqui. Você quer copo? Fã do Baroni. As meninas, gente. A Ana. Eu já mostrei ela pra vocês. Cadê a doidinha? A... A... Ali, ó. Nossa, aí eu falo que você é zica. Mas eu pulei três horas da manhã com a pessoa que eu não conheço mais. Eu não vou, viado. A sauna tá ligada? Eu ligo. Viado, eu não vou, viado. Irmão, você não vai? Você vem pra Capuco, não é pra ficar nessa... Não, você é louca. Tá frio, eu vou ficar... Você entra na sauna? Tem certeza que você não vai, né? Depois vai ficar nosso, deveria? Tem certeza. Vamos fazer o quê? Não, você tem certeza que você não vai. Eu ia falar, deveria ter ido. A ver, o que você quer fazer? Vamos lá na piscina? Agora, agora. Agora. Eu só preciso trocar de roupa. Não, vai com o choque, só que seca. Não, viado. Irmão, tudo com o eca. Fechado, então. Fechado. É isso mesmo, só que você vai pegar a minha toalha lá em cima. Eu te empresto a minha. Tá? Pode parar. Então vai. Ah, não. Quero ver essa. Liga a luz aqui, ó. Vai. Olha a hora que eles vão pular na piscina. Cadê? Liga a luz aqui. Onde que liga a luz aqui, Alvin? Dá nada. É o esqueleto. Pega um monte. Obrigado, pega só a Camille. Ô, louco, Camille. Tá gelado, irmão. Viado, pula assim. Se você pular, eu pulo. Não, tem que correr já pular, não. Irmão. Deixa ele ficar assim. Você não pode ter um iPodinho? Quer pular também? Deixa eu ver aqui. Aí, avô. Nossa, vamos tomar condição. Ele vai ligar essa. Ah, mas tu vim tão no seu pique se você pular. Eu não. Eu vou comprar. Vou te dar vim tão no pique se você pular. Ó, tá filmado. Tá filmado. Vim tão no pique se você pular. Vim tão no pique, só. Ah, se pegou na mão, vai ter que fazer. Se você pular, vim tão no pique. Mas você vai pular também? Não. Ah, ele foi o primeiro. Ah, vou pagar, vou pagar. Tirou a camiseta pra entrar. Vim tão. Eu quero. Eu vou comprar água. Agora. Agora. Já passa o seu celular lá, vai. Vai ter que ir tomar um banho quentinho. Vim tão, NP. Ah, só pra pular no my green. A sauna tá ligando, vai esquentar. Ah, depois você só entra na sauna. Eu preciso desses vídeos pra completar 50, né? Hã? Só a sauna. Não, quem dera, já precisa esquentar. Já deixa meu número aí que eu vou pular, você já vai fazer a transferência. Qual que é o pix? Eu não vou parar. É, digita, né? Eu não vou cortar o vídeo. Vídeo pro barraca é direto. É, mas deve tá frio pra um caramba. Você já ligou a sauna? Eu vou ficar naquela sauna, vou pôr uma roupinha. Eu vou ir amanhã hoje, eu não vou, não. Eu vou ir pra barra. Aí, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. É só deixar. É esperar aqui que eu não vou parar. Filma aqui, ó. Já tá tudo no esquema. É só ele apertar o bobo aqui, ó. Tudo no esquema. Aham. É só ele apertar. Não vai. Nossa, Gabi, apareceu o número aqui. Não, apareceu não. Depois eu... Nossa, amanhã eu vi... Olha meu irmão, deixa a Saori tá fumaça. Tá calor de manhã? Deixa ele tá fumaça. Ah, meu irmão. Deixa ele tá fumaça. Deixa ele tá fumaça. Olha aí, eu vou, minha. Vai, eu duvido. Vai, eu duvido. Ai. Aí, ó. A Olga falou que não era pra entrar na água. Olha lá, vamos beijar, irmão. Ah, viado. Ó, vim tão, vim tão mais rápido da vida dele. Agora é a vez. Agora eu vou jogar ele. Irmão, vou falar a verdade pra você. Eu falei que eu ia pular. Vai falando palavrão que eu vou cortar o vídeo. O vídeo é direto pro barraco. Você falou outra coisa. Ah, também ficou um dia. Falei, irmão. Vou falar pra você. Não, ele falou. Não, eu falei. Falou. Falou. Ah, falou? Tá, então pula pra finalizar o vídeo. Pula de novo, irmão. Vira um mortal de costa. Aquele que você manda. Não, o de costa. Ui, eu vou mandar, eu vou mandar. Eu vou mandar, eu vou mandar. Ui, que mortal. Ui, eu mando mortal.